Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mastercase, tecnologia da informação. Você no mundo digital. 33262100 Vamos acompanhar agora como foi o making of do ensaio fotográfico da Espacio Bianco para o Guia Noiva Fashion. A modelo Thaís Sirice realizou um ensaio fotográfico para um anúncio publicitário da Espacio Bianco Noivas. A modelo que é da agência Cast Models, em julho viajará para fora do país, dando início à sua carreira internacional. A França será o primeiro destino da Bela de apenas 16 anos. Ah, primeiro eu fico bem ansiosa, assim, porque nunca sei o que a gente vai encontrar lá fora, né? Mas, ah, estou tentando ficar certinha, caminhando, para ver se dá certo. Vamos ver o que vai dar agora. Acho que o sonho de todo modelo é virar top, né? Anderson Alves, agente da Modelo, estava presente no ensaio, orientando nas poses e cuidando do visual da Modelo. Em pouco tempo, o resultado apareceu e foi aprovado. Eric Sacco fala da satisfação de ter fotografado a Modelo. Eu adorei, porque a gente está trabalhando aí com profissionais, né? Gente aí extremamente qualificada. Gostei muito dela, ela tem presença, sabe? Sabe se posicionar bem, sabe? Digo assim, ela já tem uma qualificação muito boa para o que a gente está fazendo, né? Anderson falou um pouco do trabalho que a Cast realiza e sobre a carreira de Thaísse. Ficou surpreendente, a gente começou a olhar agora, não está nada pronto, né? Mas, eu acho que o que o público vai ver é realmente umas fotos, assim, super interessantes. Ah, Thaísse é linda, é uma modelo nossa que está com a gente há dois anos e meio. Ela está despontando agora, né? A gente está com uma proposta para Paris, Milão e Nova York para ela. E é uma menina que tem tudo para acontecer. A gente tem hoje mais de 30 modelos no exterior, né? Em todo o mercado. O mercado asiático, o mercado europeu e o mercado americano. Então, a gente tem modelos que saíram daqui e que às vezes as pessoas nem conhecem e que hoje estão fazendo marcas bacanas, como Salvatore Ferragamo, Givenchy, Carolina Herrera, Dior. Saíram de Campo Grande e hoje estão trabalhando lá fora. Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui.